Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins! Acesse agora, link na descrição! 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 Radizote, o melhor servidor alternativo da atualidade! Para comemorar os 25 anos do Tibia, o Radizote trouxe tanto o evento quanto a Quest 25 Years of Tibia. Ainda não faz parte da comunidade? Então não perca tempo e crie sua conta em www.radizote.com.br Acesse agora, link na descrição! Para comemorar os 2Dutes, reu! Para comemorar os 5-9 anos! E aí, olha a venda! Me derrubaram aqui! Vamos amassar ele, deixa eu pular primeiro, peraí, 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 vem, Carrito, Wesley! Bata da direita que eu já vou puxar o bombo. Agora tá seio. Bata da direita que eu já vou puxar o bombo. Calma, aí é o problema, né? Eita, tem linha Edra aqui. Ouviu, ouviu? Ou, vocês tão ouvindo? Tem linha Edra aqui, me ajuda aqui. Aham, aham. Vamos de p****! Tá bom, rir jamais. Oh, shit! Oh, shit! De novo, velho. Eu não suporto mais jogar esse jogo não, vai, sério mesmo. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Eu não tenho vergonha de falar isso. Eu não suporto mais. Eu não suporto mais. Ah... Bata da direita que esteja entrou previzado ao jogu de mano. Vamos ver se eleva bem. Vamos fazer. Certo! Vamos ver. Ah, vamos ver. O show do look Kevin United T초. Excelente plotter. Me já vou pegar shows de essas praias, e estou a dívida. Olha o show do tipo. Boa cataclism Coloca o outro bowl Double bowl, é isso produção? Eita Beg, beg Aham, sou o Crusher Nossa, morreu alguém Tomei mano No verão No caminho Mas eu não morri ainda não, tá ligado? Só que tô sem a Hotkey Certa aqui da SSI e tá foda Alguém morreu e deixou a cova pra mim aqui Recuperei a vida mano Nossa, foi difícil recuperar a vida aqui viu filho Caralho Quase fui irmão Quase fui irmão Quase fui irmão A huge sponsorship We have to wait, I'm waiting the timer man We're waiting the timer We're waiting the timer Now we're ripping the fucking Yeah, paying the dollar man Folk Ready? Time's up boys Let's go Let's go I want the fucking way to play Yeah Oh 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 Yo Dude No fallacy dude No fucking fallacy Holy shit dude I can't believe it gamers Holy shit A few moments later A few moments later I don't have to fucking coins man This could potentially be it There's a 4 in 6 No There's a 5 in 6 That the journey ends And then a 1 in 6 that we have to put it on pawns You ready? Go boys Just pray Just pray Just pray Fish and pray dude That's it Fish and pray Ooh The journey is put on pawns We got to fucking save it man The journey Is put on pawns man That's what you gotta do The journey is put on pawns O deck está com caixas bônus Agora sempre que o usuário par de level Ele vai receber chaves de caixas bônus Que podem ser usadas para abrir caixas bônus Existem 6 caixas bônus disponíveis E elas são bloqueadas a cada 20 levels A primeira é disponível a partir do level 1 A segunda a partir do level 20 E as outras do level 40, 60, 80 e 100 Acesse agora Link na descrição Desta venda Jogos Tak A Destaặt O Que Que O